A história de um fenômeno inexplicável, a força contagiante da simpatia e da simplicidade. Que tipo de mensagem você pretende passar mundo afora? Eu passei para desistir do sonho, porque você nunca pode desistir do sonho. Se eu tivesse desistido, eu levei muita crítica no começo e nunca desistir. Dos momentos atuais, às vezes tensos, às vezes mais relaxados, a sua trajetória. Você cresceu de que jeito? Fala a sua infância para mim. A minha infância foi de trabalho, muito trabalho, para falar a verdade. Rodava cedo, só parava de tarde. Por isso que eu não tive muito tempo de ir para a escola. Plantando feijão? É. Feijão e milho. Vocês chegaram a passar fome? Tinha uma temporada que nós chegamos a passar. Quando perdi o emprego, aí nós passávamos dificuldade. Onde encantamento e trincheiras se misturam. Você está pronto para tudo isso? Estou. Já nasci pronto, pai. Isso é improntável. O que mais? O que mais? O que mais? Improntável? Imitável, inforável. Imelável, porque eu me jogo no chão, não me melo. Mesmo com a atual rouquidão, é preciso continuar a história. Esta é a terra de Irã Ferreira. Estamos no povoado de Tabua, em pleno sertão. Consiste basicamente nesta rua. É apenas uma rua. Segundo os dados oficiais, são 196 moradores. Entre eles, Irã Ferreira, que aqui virou a lenda. Virou o Nuva de Pedreira. Perceba! Molaço! Graças a Deus, pai! Sim! Queria ser jogador de primeira. Queria? Queria. É? Era meu sonho. E você lutou por esse sonho? Lutei, mas não deu certo, não. Por que não deu certo? Era oportunidade, porque lá é difícil. Lá não tem oportunidade que as outras pessoas têm. Lá é meio isolada. Esta é a casa de Irã Ferreira, a Quentabua. Vejam só. Vamos entrar. O Irã saiu aqui desse quarto não faz nem duas semanas. Então, todos os pertences estão aqui. Essa aqui é a chuteira que ele ganhou do Neymar. Vejam só que preciosidade, hein? As bolas do Irã. As bolas que ele usou para gravar os vídeos que ganharam o mundo. Vejam só. Essas duas bolas aqui. Aos 20 anos, com seu 1,79m, distribuídos em apenas 72kg, Irã Ferreira não sabe ler e escrever. Rapaz, eu trabalhava muito, entendeu? Por isso que eu não fui para a escola. Eu não tinha tempo de ir para a escola. Cresceu plantando feijão e arroz ao lado do pai. A tricidade que ele começou aí com o pai, para o trabalho, na lavoura. É, ele começou, eu já tinha uns oito anos. Oito anos? Era, ia, saía cedo, de tarde ia de novo, chegava ia para o campo. De noite, chegava em casa, ia para a bola, dentro de casa, brincando, jogando. Era assim, nunca parava. Isso tudo muda com o surgimento de um furacão. Receba, cinco! Quando é que você percebeu que esses vídeos estavam viralizando de uma forma impressionante? Quando os jogadores começaram a curtir. Jogadores do Vasco, Nenê. Lô, calma, louco. Quando esses caras começaram a fazer curtir, eu disse que o negócio estava certo. Tudo bem? Prazer, viu? Prazer. Prazer, meu. E por que você acha que toca no coração de tanta gente assim? Rapaz, eu acho que é porque... Acho que é a lembrança da infância, que o pessoal fazia igual eu e fazia. Ele é capaz de unir bola... Redes sociais, luvas de pedreiro e, principalmente, simpatia avassaladora. Eita, meu Deus, de novo! Eu não disse a vocês que eu ia fazer um golaço? Mike Finkin. É a pessoa falar inglês? Como é que é? I'm thinking. Eu não sei o que é isso, mas eu acho que é inglês. Mas é bonito. Parece inglês, né? Parece inglês. Não é brasileiro, não, esse negócio. O rapaz simples, alto, magro, espigado, que ganha o mundo. Esteve perto de passar fome, mas encontrou um jeito de vencer o que parecia uma sina do esquecimento social. Você imaginava que um dia ia se tornar tão famoso como se tornou? Não, imaginava não. É porque eu também não fiz nesse propósito de ser assim, de ser famoso. Eu nunca pensei de ser famoso na minha vida, não. Eu fazia o vídeo mesmo por diversão, por brincar. Eu fazia chutar a bola no gol mesmo e ver o vídeo meu depois. Eu sei que, cara, você assiste meus vídeos. Eu não sei, é isso aí, Sons. A paixão pela bola começa bem cedo, com qualquer objeto que pudesse ser minimamente esférico. Eu tinha condições de comprar, eu fazia muito aquelas bolas de meia, de prasco. Aí enchia de pano, aí ele ficava brincando. Tudo em um campinho de terra batida. Desses que ficam perdidos pela imensidão do Brasil. Ele nem sabia direito o que era a internet. Precisou da ajuda de um amigo para começar a fazer vídeos curtos. Finalmente, junto com o Diogo, aqui no campinho, aonde o Irã virou luva. E você é o cinegrafista. Mostra pra mim como ele fazia aí. Ele botava a bola no chão, aí a rapogou e chutava. Sei, vamos ver. Só que a sua não vai entrar. A dele sempre entrava. É, entrava. Mas sempre entrava mesmo? Entrava. Esse negócio que ele falava aí que nunca errava, é verdade? É. Ele não errava? É mesmo? Só errava algumas vezes por aí. Ah, algumas vezes. Mas aí não entrava no vídeo, né? Não. Vídeos que exibem a habilidade com os pés. Receba, pai. O cara da luva de prendeiro, pai, ó. A precisão dos chutes. A doce pretensão de melhor do mundo. Receba, o cara da luva de prendeiro é o melhor do mundo. Eu sou o melhor do mundo, pronto, hein? O bom humor que impressiona. Graças a Deus, pai. Como é que você não faz pra não errar? Eu sou inerrável. Eu nunca erro. Na verdade, o fenômeno ganha contornos com uma luva. A única que suas posses permitiam comprar. Por que você comprou essa luva? Porque eu vi jogadores jogando de luva de profissional. Eu comprei essa aqui, não tinha de outra. Também estava liso, sem dinheiro pra comprar. Eu comprei essa aqui, R$2,50. O cara da luva de prendeiro é o melhor do mundo. Mas teve gente que quis, digamos, tirar uma de você, né? Não, isso aqui não foi o que botei não, se não, no luva de prendeiro. Foi as críticas. Aí eu respondo as críticas, desse jeito aí, ó. Me criticando aí? Faz um gol desse aí, então. O acessório que vira a quase extensão de seu próprio corpo. Vira sua marca. Seu grito de existência cibernética. E o resto é histórico. Ah, perceba! Estou levando para esse horizonte. Mas sem fim. O que vem à mente? Realmente, né, rapaz? O cara batalhou para chegar onde é gratificante. Fala a verdade. Não é? Fala a verdade. É bom demais, né? Precisa disso. Nas ondas dos megabytes do terceiro milênio, viralizar é a chave de tudo. E ele definitivamente viraliza. O que você está gostando mais? Rapaz, eu estou gostando do que o pessoal me chamou para tirar foto. É? É bom. Carinho, né? Carinho, carinho do pessoal. Ele é muito humilde, ele tem um coração muito bom. Por isso que ele está onde ele está. Ele merece tudo isso e muito mais. Receba! U! Receba! U! Receba! U! Receba! U! Receba! É quando entra em cena Alessandro Rosa Vieira ou simplesmente Falcão. Maria, graças a Deus. Diz demais. Sabe o que você está representando os brasileiros e agora... Estamos juntos, né? Vamos cuidar. Estamos juntos. O que significa esse encontro para vocês? Rapaz, rapaz, é bom demais. Graças a Deus. Um cara desse aí é um ídolo para mim, para falar a verdade. Falcão é um rei. E para mim ele representa a essência do brasileiro, né? Um empresário, qual a sua meta com o Irã? É muito fácil, Cabrinho, porque ele se vende. Eu não preciso ficar batendo de porta em porta. Todo mundo quer ele. Oh, aqui é do Brasil, pai. Receba! E aí E aí